O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Prefeitura de Tapes recebeu nesta semana mais um ônibus para integrar a frota de veículos escolares de Tapes. A aquisição do veículo foi feita pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura por pouco mais de R$ 230 mil do programa Caminho da Escola. Com capacidade de transportar 60 crianças, o veículo conta também com cadeira de rodas para o transporte de alunos com necessidades especiais. A rota a qual o veículo irá atender ainda não foi definida.